Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mita do Nagali, pode par Que agora você toma hate É do Nagali, lembra do Beit Mano, você acabou no climaite, só que não é vague Mano, eu te envergo, porque o A11 É o inferno na terra, enquanto você Só erra, mano, você sabe que eu corto tua perna Tu não corre mais, você não é eficaz Você só vai pra trás, enquanto eu tô na frente Tu não é oponente, mano, cê fala demais Quando cê rima, cê perde pra mim Toma cuidado, você dá xilique Na verdade, não é clickbait Quando eu for rimar, cê dá um clique no beat Presta atenção no que eu falo Presta atenção no que eu digo Na verdade, você perde pra mim Na verdade, você corre perigo Legalize, nego, mano, você não entende Toma cuidado, hoje você se foz Você não entende, andando pelas ruas do Japão Pode me chamar de abort Calma, só você entender Calma, só você aprender Rima, só você fazer Verso, você vai perder Não, você me entendeu Sabe muito bem que eu faço hit Você falou que dá um clique no beat Eu dou um clique no beat Enquanto o nego sabe que eu faço Sempre te amasse em cima da batida Você falou que isso aqui não é rap Só que eu faço esse rap com vida Você dá um clique no beat Toma cuidado, se foz Na verdade, cê já perde pra mim Rima, o que eu faço é hoje Já que cê já dá um clique no beat Toma cuidado, tenha atitude Cê percebeu, isso aqui é um jogo Toma esse clique que é boot Não é boot, você não entendeu Que você não tá com malote Você falou de clique no beat Vem, mano, que eu tenho um iBot Enquanto o mano cê se entendeu Por isso o mano não é adversário Você falou de Japão Vou comprar passagem aqui desse otário Fala Japão, você perde pra mim Você toma cuidado, rima que eu sou pródigo Quando eu mando uma rima Você perde, você tá longe Mas eu sei que ele foco Você tem que já perceber Toma cuidado, presta atenção Você não entende que é tipo Japão Você é tipo o chefe, eu sou o Timão Net mão, net mão Tem um avião que aconteceu Você falou de Tóquio Eu sou Shenlong Quem realiza isso sou eu Por isso o mano eu te mostro que é aqui Você não entendeu nem improvisação Eu sou tipo o Leozinho Então cê está na bola do dragão Você não é o Shenlong Toma cuidado, vai tomar no school Quando o assunto é falar de dragão Você para mim, você é o Majin Bu Sabe por que você é Majin Bu Toma cuidado, vai tomar no cu Hoje, meu amigo, eu te encontrei com a Excalibu Pra você não alcançar, Excalibu Tentei, bora aí pra batalha Bora lá por onde? De quem terminou aqui, hein? Quem acha que já tá levando esse rádio Faça um barulho Diferentemente de quem acha que a Onze Levou esse rádio, faça um barulho Bora lá por mão Mão pra J.A. fazendo favor E mantém em pé Levanta a mão pra Onze E mantém em pé Fazendo favor 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 Deu 8 9 Tô contado ele, perde de novo 8 a 8 Bora lá, família Quem votar pra um Não vota pro outro, certo? Mãos pra J.A. e mantém em pé Fazendo favorzão 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Mãos pra Onze E mantém em pé Fazendo favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deu a Onze Deu a Onze Deu a Onze A Onze Primeiro round Deu a Onze A Onze E tudo que vai Volta Por Oito a Onze Essa foi por Oito a Onze Eu não quero grito Presta atenção no que eu falo Toma cuidado meu amigo Nesse campo Eu domino Eu não paro Já que a cinta é falar de A Onze Toma cuidado Não para É porque você é tipo um time Me chama de Enzo Como é um fantasma Eu já pego logo o seu espírito Mas amigo Eu não sou um espírita Você toma cuidado Eu não minto Mas cuidado Então nunca me ominta Quando eu faço essa zima Você percebeu? Toma cuidado Você tá podido Você prepara que vai a terceiro Não adianta dizer o que eu digo Eu digo o que você diz Sabe muito bem Que agora você pasma Você falou de irmão demoníaca Eu tenho a mão fantasma Por isso toma na cara Sabe meu mano que eu vou após Eu até falei de irmão fantasma Então ouça o fantasma da minha voz Ouça o cuzão Você não entende Por isso agora eu te mato Você acha que é bom Só que na batalha Sabe que isso é fato Você falou de Goenge Só que eu sou dono do jogo Enquanto eu sou Goenge Você toma só furacão de fogo Já que você quer falar logo Já onze Então toma cuidado Verso sem caô Você já perde pra mim Você fraco Eu disse que dá terceiro verso Amor Você não entende Você perde pra mim Toma cuidado nesse instrumental Você percebeu que hoje eu fiz o gol É o chute pinguim imperial Pinguim imperial Só que não sabe o que aconteceu É a onze O camisa onze O melhor do time sou eu Você não pega mano Seu cuzão Por isso mano Agora você cai Não é pinguim imperial Eu lembro do filme É pinguim do papai Você perde pra mim Rima que eu faço Você é muito fraco Você quer falar de números De time Você é muito apaco Seu assunto é falar aqui de números Toma cuidado o carro é nóis Engraçado eu não tô no real Minha camisa é oito Me chame de Croz Você não é Croz Não é Crossfire Não entendeu Sai do salto Ele falou de número Nove nove O seu ping tá alto Seu cuzão Bota pra casa Olha como é que eu te mato Você tenta até rimar Só que agora mano Eu caso em quarto Nove em nove é verdade Você sempre apanha Você presta atenção É porque eu sou bomba Pede Se eles bota sem Vocês nunca me escolhem Pois sou apelão O melhor é camisa dez Você não aguenta No beat tom trinta Você percebeu Que eu sou tipo Mestre Três vezes melhor Por isso me deram a trinta Só que meu mano Sabe que eu te mato Sabe que eu sigo na rinha Você é bombapete cuzão Eu meto hate trick Com sim estrelinha Então cuzão Você volta pra casa E agora mano Toma um pau Esse aqui só pra ganhar de mim Fica mental ou perral Terceiro 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 Bora lá Terceiro round Na casa Show West Manda muito Boiânia Boiânia É caralho Tchau 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 A onze nunca vai Ter fit no funk Ah Mata esse cara No Detroit Ah Mata esse cara No Detroit Ah Mata esse cara No Detroit Uou 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 Free style em 3 2 1 Vem lá Pediram logo pra mandar um Detroit Toma cuidado no beat Eu sou free styleiro Eu percebi que isso daqui é um Coliseu Tô te batendo Ah é Sou o guerreiro Então presta Atenção no beat Você apanha Calma Faça o verso que você se emproga Calma Eu faço rima que você se empolga Entende se é goleiro E minhas rimas te deixam inóia Ou Presta atenção que eu não paro Faça essas rimas Esse campo É por isso que você é fraco No beat você pinta e check Eu quebrei seu crânio Eu enjeitei freestyle na tua veia Tua rima é feia Por isso meu mano Você não sente o bang Você falou que é freestyleiro Coliseu Que é guerreiro Cusão Você perdeu Tá com algo no sangue Não sei se tu entendeu Por isso que eu revolto Yeah Você não entendeu Mano Você toma gol Porque no rap eu dou um show Se eu to com meu time é gol Se eu to com meu time é flow Esse cara pede logo Por mastigar uma coca Toma cuidado meu amigo Você só se empolga Quando eu faço rima Você é moleque Bati nessa cachorra Entendeu? Mastiguei uma coca pet Você não entendeu Que você vai tomar os cus Você falou que eu sou cachorra Me chame de Felipe Melo Eu sou o Pitbull Você é Pitbull Mas doce é fraco Você não é singelo Pensa que se é Pitbull Você é Felipe Melo Toma cuidado no beat Que eu sou sincero Se pintasse o cabelo de louro É te chamar de belo Eu rimo alto Se você cantasse mal Eu ia te chamar de naudo Você ia logo me chamar de naudo Toma cuidado amigo Rima te bata em levada Pode me chamar naudo Hoje a gente vai lutar E você se prepara Eu sou com duas toneladas Eu sou com duas toneladas Eu sou com duas toneladas Na levada Que legal A sua rima até que foi especial Você toma um pau Se ganhar de mim Vai pro seu lugar especial Você errou Você apoiou nos instrumentais Não é lugar especial São pessoas especiais Eu não sou o Pitbull Te bater e tá com muleta Você foi pro Teleton Realmente Eu sou envolvente Você não entendeu Que a minha rima é rara São pessoas especiais Eu sou especial Tem síndrome de Down Tapa nessa cara Muito bom Para mim para a batalha Bora lá por Arlindia Quem terminou Quem acha que a 11 Foi super LCA E faça um barulho Diferentemente Quem acha que é LCA JTA levou LCA E faça um barulho Uouuuu Bravo E se ela realmente Vale Tá ligado